Eu sou um nigga, eu vivo, vivo e acredito Não me perco, mas quando alguém se perde, é assim que eu vejo Quando um dread se perde, no tempo e no espaço Eu não choro porque ela era mais um soldado falso Pai e mãe, de vocês eu não me envergonho Peço desculpa por não ser o filho dos vossos sonhos Às vezes eu não ouço a vossa voz, ou melhor, eu ouço Mas prefiro obedecer o meu interior Tenho uma direção, uma intenção, um destino Assumo que nunca fui tão realista comigo Modificam cenas e os meus temas simplificam-se Sinto certas coisas que as palavras não explicam Eu não quero viver disto, eu quero viver por isto Acho que agora sabes porque é que eu não desisto As pessoas pensam que um dia eu me tornarei Naquilo que eu menos curto e que eu mais critiquei Tenho os pés bem assentes no chão para o movimento Se eles veem preto e branco, então eu vejo cinzento O mundo nunca me respeitou, nunca ninguém aceitou O que eu podia ou o que eu faria, maravilha Nunca ninguém me comandou, o meu trajeto mudou A realidade me tornou nudita finha Só entendo quem sente, quem não sente, é obviamente Eu só quero humildade e respeitar a minha gente Saber respeitar, não é saber gostar Eu não gosto de tudo, mas tudo sem respeitar Tenho amigos positivos que no escuro dão comigo Tenho abrigos defensivos e puros no meu jazigo De verdadeiras fontes musicais, ninguém tem más instrumentais Conta-se são letras sentimentais Pura a realidade, dura é a verdade Eu não sou cota, eu não sou puto, eu só tenho 19 de idade Só continuo por um simples objetivo Alimentar musicalmente o teu íntimo Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade É tudo Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade Eu não posso tentar ser outro alguém Esta é a minha realidade Esta é a minha realidade Eu agradeço a todos aqueles que me entendem conforme eu sou Epá, mais uma vez eu peço desculpas A todos aqueles que me querem bem Outras vezes eu não consigo tornar outra pessoa Eu sou o que sou Não consigo ser outro alguém Não consigo ser hipócrita Esta é a minha realidade Eu sou o que 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 sou Obrigado.